Tá pegando fogo o coração Meu coração faz festa quando falam de você Eu tenho tanto medo, mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão, não ganhar e te perder Não quero saber se vou chorar, já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder, tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração, já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer, me dou de bandeja pra você Pra você Magníficos Depois do teu olhar, fiquei com sede de te amarrar Meu coração faz festa quando falam de você Eu tenho tanto medo, mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão, não ganhar e te perder Não quero saber se vou chorar, já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder, tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração, já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer, me dou de bandeja pra você Não quero saber se vou chorar, já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder, tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração, já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer, me dou de bandeja pra você Pra você Não quero saber se vou chorar, já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder, tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração, já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer, me dou de bandeja pra você Pra você Não quero saber se vou chorar, já entrei no jogo, vou jogar